O que é o Ricardo? Grande Aquário Também é que é o teu aquário? É, tem dois metros e meio, por noventa, por setenta de alturas Só para aí que é mil e tal De volta de mil e trezentos litros de água, com a circulação da samba E qual é que é a história deste aquário? Este aquário nasceu há cerca de vinte anos, não neste local, mas todo ele começou por uma brincadeira com os miúdos da escola Eu tinha aquários de água doce e eles queriam fazer um aquário de água salgada Surgiu na altura nas caldas uma loja, que era Adidas Farm Tinha água salgada, eu os dois a montar na escola o aquário e transformei os meus em água salgada E desde aí nunca mais parei, já tenho ido a alguns percalços, os outros não Tenho aqui corais comigo que estão há quinze anos Quais é que são? Aquele sarco fitano Tem quinze anos Este tem mais ou menos também à volta disso Pronto, e todos os outros são propagações que vieram de há quinze anos E que aquele peixe palhaço está gigante, este preto, está lindíssimo Este paracente de não, é gigante este aquário Bombas de circulação e com força, não é? Sim, tenho duas Vortex MP40 Tchau, tchau Então temos aqui luzes Da gizma A gizma, não é? Brutal, são duas Estão aí estes pequenos apêndices, leds aqui para os fracos que estão na queda de água Isto é queda de água, nunca vi tantos corais numa queda de água E depois de circulação? A circulação de circulação são da, acho que é, Jevão, de 1200 litros Pronto, tens aqui a Egeiro, não é? Sim E temos as Ecotec Quiet Drive Brutal E depois isto aqui vai lá para baixo Sim, vai, tudo isto desce para o piso inferior da casa Então vamos lá para baixo Portanto, este é Sump, não é? É Sump, era um antigo aquário Foi adaptado Quantos litros é que este Sump tem? Desculpa Litros É É É É É Lá Temos ali os tubos Tubagem toda Só nos tubos? Estão quantos litros? 100 litros de água 100 litros de água O V Temos aqui Um reator de macroalga E estamos ali a dosear no pox, né? Que é para manter os nitratos de fosfatos baixos Doseadora E pronto Muito bom, muito bom Tem um baio de quarentena Quarentena Reservatório de água dos mozes Ali era as Aqui era o baling Mas não estás a usar agora, né? Não E ali é É Sensor E ali é o bomba de retorno Retorno Pronto Muito fixe Muito obrigado Ricardo De nada É um prazer Tchau 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 Tchau